E aí manos, beleza? Aqui quem fala é o Joe do CPA Gameplay, bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo aí que já pediram pra mim em alguns comentários, pra mim tá fazendo um vídeo de como se inscrever no site da Takara Tomy, do WBBA, pra gente poder tá juntando nossos pontos. Quando a gente compra um Beyblade, um Launch, com essas barras de código, onde você pode juntar esse ponto aqui, às vezes vem na caixa também, vem aqui ó, Barcode, que chama no Brasil. Então eu vou tá ensinando vocês hoje como se registrar no site, e é claro que pra você tá juntando os pontos que vem nesse barcode, você precisa também de um app, que é através do celular que se usa, tá? Eu só conheço o sistema iOS até agora, mas eu creio que no Android também é capaz de conseguir. Então vamos que vamos, é o seguinte, eu vou deixar o link aí na descrição aqui desse site, você clica aí e corre aqui, vai acompanhando o vídeo e vai fazendo junto que vai dar certinho. Se você não conseguir, chama o papai, chama a mamãe que vai dar certo, tá bom? É o seguinte, você entrando nesse site aqui, clica aqui ó, pra começar a gente clica aqui nesse ícone aqui, tá bom? Então clica nesse ícone e ele vai te levar aqui pra uma outra página pra você fazer a sua account, a sua conta. Olha que já tá tudo em português, porque eu cliquei aqui ó, você clica com o seu botão direito do mouse e põe traduzir em português, tá bom? Se você tiver usando o Google Chrome, tá bom? E ele vai traduzir tudo para o português. Aí aqui é o seguinte, aqui você vai colocar o seu play name, o seu nickname, né, no caso. Vamos pôr aqui o Joe do CPA. Vamos pôr Joe do CPA aqui ó, beleza, deu certinho. Aqui você coloca o seu e-mail, tá bom? Pode ser qualquer e-mail, gmail, hotmail, yahoo, o que você tiver em mãos, tá bom? Eu vou pôr aqui o nosso e-mail, ok. Você repete, aí você põe a sua senha agora, tá ok? Repete a sua senha da mesma forma, tá ok? É importante, eles pedem pra colocar senha alfanumérica, número e letra, tá bom? Então eu vou colocar uma letrinha aqui no final, um número aqui no final. Aqui é o sexo, é opcional, tá bom? É... eu vou colocar, mas é opcional, não precisa colocar. Aqui você coloca agora o que é o seguinte. A gente tá no Brasil, eu tô no Japão, então ele vai me dar várias províncias aqui do Japão. Como você não tá aqui na parte asiática, você põe em outros, ok? Aqui também, cidade, você põe sonote, que é em outros, ok? Isso, aparece isso, põe em outros. Aqui é opcional, aqui é opcional, não precisa colocar, não vamos colocar. Vamos pôr a confirmação do conteúdo de entrada, não esquece de selecionar a caixa, tá bom? A gente confirma, beleza? Você confirma aqui novamente, tá ok? É... ela vai te mandar um código, tá ok? Pra você... colocar aqui, ó. Aqui, ó. Coloca, confirma, pede o código. Ela vai te mandar um código do seu e-mail, tá ok? Que você colocou. Você corre lá no seu e-mail, ela vai te mandar esse código aqui, você copia ele inteiro, copia, ok? Volta lá no site, cola seu código. E pronto! Vamos fazer o login, ok? Que é esse aqui, que eu coloquei. A senha já tá aqui, a gente coloca o login. Você entrou, entramos com a nossa conta aqui, eu vou te explicar mais ou menos como é que gira o negócio. Nessa parte aqui, Blader, ok? Que é onde você vai fazer o seu perfil, tá bom? Aqui é o perfil do Aron, no caso, tá bom? Ele já tá feito, ó. Ele usou o Vault, ele adora o God Valkyr. E aqui é a pontuação de pontos que ele juntou naquele barcode que eu mostrei pra vocês, tá bom? Aí aqui são as medalhas que ele ganha, ok? Aqui são os troféus, caso ele ganhe em algum lugar, algum campeonato. E aqui são todos os... Tudo que você pode ganhar aqui vai ficando registrado aqui, tá bom? Tudo que você fazer. Aqui no caso, o Quizpoint seria esse aqui, ó. Eu já respondi hoje, não vai dar. Mas o Quizpoint, ele vai te fazer as perguntas aqui. Qualquer coisa, é só colocar aqui, ó. Traduzir para português. Aí ele vai te fazer uma pergunta, vai te dar quatro opções pra você escolher. Você escolhe uma dessas, se você acertar, vai criar uma bolinha e vai te dar cinquenta pontos. Se você errar, ele vai te dar um X e você vai ganhar dez pontos. Esse Quiz, esse ponto, você ganha todo dia, porque a cada vinte e quatro horas você pode entrar novamente pra fazer esse Quiz. Ok? Essas perguntas. Aqui é a Garad. O Garad é onde você faz o barcordo e já fica tudo registrado aqui o que você tem e o que você não tem, ó. Aqui são todas as coisas que o Aaron tem, tá bom? Tudo, tudo, tudo fica aqui registrado. Bom, aqui tem outras coisas também, além de estar aqui, ó. Isso aqui é os campeonatos, as regras dos campeonatos. Tem coisa do Kokoro aqui, tem Korokoro, tem coisa do 3DS e muitas outras coisas aqui, tá bom? Qualquer coisa é só você vir aqui no topo pra você entender melhor ainda todas as coisas que tem aqui, ó. Como isso aqui, por exemplo, tem muita coisa legal, tá bom? Eu não vou explicar muito, o vídeo já vai ficar enorme assim, tá bom? Bom, agora a gente vai parar aqui, eu acho que você entendeu. Agora a gente vai parar e a gente vai te explicar como a gente faz o Beylogger e tudo mais aqui no celular, tá bom? A gente vai usar esse aqui agora, tá bom? E também vai usar esse aqui, tá bom? Depois eu explico melhor agora, tá bom? Então vamos lá pro celular. Bom, agora a gente tá aqui no KeiTai. Não liguem muito com a tela aqui, aqui no KeiTai não, no celular, tá? Então vamos lá, a gente vai abaixar esse aplicativo aqui, tá ok? Ok, e é esse aqui, ó. Esse aplicativo aqui, tá ok? Que a gente vai abaixar, tá bom? Beyblade Basto, tá aqui, tá ok? É esse aqui, ó, que a gente vai abaixar, tá bom? Tá vendo? Bem parecido com como eu saí pra você, aqui são os barcode, ó, tá bom? Vamos lá então, ensinar a vocês como fazer o Beylogger, tá bom? Ele vai, assim que você entrar, abaixar isso aqui, ele vai pedir pra você fazer, você entrar com a sua conta que você criou, tá bom? Aí você cria aqui, você entra aqui, você digita a sua senha, dá o login, aí você vai entrar aqui, tá bom? Então, na sua conta, entrou na sua conta, tá beleza? Você pode fazer o download aqui do Beylogger, tá bom? Você tem que deixar ele totalmente desligado, tá bom? Totalmente desligado, você vai colocar esse fio aqui na parte de microfone do seu celular, tá ok? Colocou, aí você aperta o botão pra ligar, tá bom? Vai aparecer essa mensagem aqui, você põe ok, suru e ele vai dar isso aqui pra vocês, ele vai conectar o seu Beylogger com o celular e vai te dar todos os chutes. Eu acho que esse Beylogger meu aqui não vai dar certo, porque ele já, a gente comprou usado e ele tá com algum problema, ele tá com algum problema e talvez não dê certo, mas o seu eu acho que vai dar certo sim, tá bom? Aí, ó, ele deu, ó, deu conexão, deu errado aqui pra mim, tá bom? Mas o seu com certeza vai dar certo, não se preocupe. Então é isso aí, gente. Codo aqui, ó, pra gente registrar esses Bey Codo aqui, pra gente aprender como que a gente junta o ponto, tá bom? A gente vem aqui nessa parte aqui, ó, do Bey Codo, tá? Vem aqui nessa parte, ó, Bey Codo, e aqui ele vai pedir pra ver o seu Bey Codo, aí você simplesmente põe aqui, ele vai ver, é 900 pontos, você põe, como a gente tá em uma promoção aqui, ele vai dar 1.800 pontos, tá? Que a gente tá em uma promoção que tá valendo 2 pontos, é, ele dobra o valor pra você, daí você aperta aqui, ó, o que você quer juntar esse ponto, tá bom? Esse aqui, no caso, agora é do Giganto Gaia, que eu fiz também, que a gente, é do Unbox que a gente mostrou pra vocês aí, ó, no vídeo passado, tá bom? A gente tá fazendo todos aqui agora com vocês, tá bom? Ele vai juntando, aí você vai juntando ponto, tá? Vamos fazer mais um... Ele fez, vamos apertar aqui, ele vai dar ponto duplo Versus 2, mais 1.800 pontos, vamos dar OK, e o último OK, 900 pontos também, vamos dar OK Ele deu 1.800 pontos, dá OK, já era É isso aí, daí vocês veem que o ponto aqui do Aron, ó, subiu bastante, ó, foi pra 53.963 pontos, isso você usa onde? A gente usa aqui, nessa parte aqui, gente, tá vendo esse... Esse aqui, azul aqui do meio, é onde você busca os seus Beyblade raro, tá bom? É aqui que você busca os seus Beyblade raro Bom, eu acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos como que funciona Agora, eu vou dar... eu fiz lá pelo computador e aqui eu ainda não... é... eu vou atualizar agora o ponto do Aron aqui, os pontos do Aron que a gente fez agora no celular ali pra vocês, tá? Eu vou atualizar aqui, tá? Ok? Do Aron, vai mostrar pra vocês rapidinho Esse vídeo vai... ficou um pouco cobrido, eu peço perdão já, desculpa, tá? OK, aqui, ó, já tá atualizado, ó, 53.000, é o que ele tem E aqui é onde que a gente vai poder usar esses pontos A gente vai poder batalhar E, tá vendo aqui, ó, a gente pode escolher um desses dois Pra poder batalhar e tá ganhando, por exemplo, ó, eu quero ganhar esse aqui no caso, ó, são 3.000 pontos por batalha, tá bom? Aí é só você ler aqui, ó, e começar a batalha, tá bom? E tentar ganhar esses Bey raro Bom, eu não tô afim de gastar agora porque eu quero gravar pra vocês, então a gente fica na próxima, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos, é... desculpem a qualidade, tá bom? Um grande abraço, valeu, não esquece de explodir o seu like durante o vídeo aí Um grande abraço, fiquem em paz, valeu, falou Oi!